Gente, depois de um ano que a pessoa não aparece, some, ela resolve aparecer. Aí resolve ir na minha casa, invadir a minha necessária de maquiagem, fuçar meus batons, queria me filmar sem maquiagem, mostrar a verdadeira Dani Bolina pra vocês. Mas acompanha tudo aí, gente. Tem um monte de maquiagem, um monte de batons, 50 batons pelo menos. Bastante. E ó, a make agora, pronta, bafo. O flash tá estourando um pouco, mas não dá nada, né? Depois vão falar que eu tô com cara de zona aberta. Falaram isso na minha foto. É, eles falam, o povo não tem noção de maquiagem, falam. E gente, depois eu juro que eu gravo uma tag viciada em batons com a Dani, que ela tem muito batom. Bastante. Então é isso, agora a gente vai lá pra... Sou a... como é que é? A louca do batom. A louca do batom, gente. E agora a gente vai lá pra Vila Maria sambar um pouco, mostra um pouquinho pra vocês. E é isso, então. Qual coisa a gente importa, né, amiga? Isso aqui também, dá oi, tá? Sim. Dá oi aqui, caramba. Sim, velho. Oi. De coque, então. Gente, eu juro que é uma pessoa só pra usar tudo isso de batom. Presta atenção. Uma boca só. É. A dona dos batons, dá oi aqui. Tá terminando de se maquiar. Já já a gente abre o vídeo maquiada. Olha isso, gente. Estou aqui aproveitando, invadindo. Vamos ver. Angel. Do Pedro Lourenço, já tem também, gosto assim. Já tem, meu filho. Só atualizar, tá pensando o quê? Qual que é esse? Ih, gente, não enxergo, não. Deixa eu pegar uma peça. Ah, esse aqui é o que todo mundo me pergunta que batom que é que eu uso. Não filma minha cara, você não viu? Não filma a cara ainda. Calma aí que é todo mundo cego, deixa eu vir aqui. Gente, não dá pra enxergar, tipo... Deixa eu ver pra ele. Continua mostrando os outros. Mate. Mate é o acabamento. Não, gente. Sim, outro Angel, tem dois Angel, gente. Presta atenção, deixa eu focar. Danjos. Ah, o Dangerous. Danjos. O D.Va, maravilhoso. Você podia usar o D.Va hoje, hein? Acho chique. Né, eu vou usar esse aqui, que todo mundo me pergunta. Todo mundo pergunta de onde tem ele. É da coleção Retromat, eu acho. Sei lá, eu... Ele é meio vermelho, meio alaranjado, assim. Ele é lindo. Esse aqui, ó. Se fizerem um vídeo, eu venho aqui. Eu juro que eu gravo, assim, que a bonita tiver um horário. Mostrando tudo e tag viciada em batons. Porque, né, acho que a pessoa merece. Essa quantidade louca de batom aqui. Espera aí que eu já vou mostrar o resto das maquiagens. Agora vamos fuçar do lado de cá, gente. A Dani tá quase pronta, já já não parece. Vamos ver. Guerlain. Pau bronze. Farmer da MAC, que eu particularmente não gosto. Eu gosto. Eu não gosto de nenhum Farmer da MAC. Nossa, eu uso como creme esse primer, tipo creme de rosto. Aham. Pra mim, funciona mais que creme de rosto. Gente, a base de Dani Bolina, a Matte Master. Só tem essa base, amiga? Eu quase não uso base. Harmony. É, não preciso nem ver o nome. Eu quase não uso base. Eu uso mais base quando eu vou pra TV, assim, sabe? Mas no dia a dia eu só passo o prime de creme e um corretivo bem de leve e um pó, assim. Só leitão. A pessoa que não tem pele boa consegue fazer essas coisas, né, minha gente? O meu da Dior. Esse aqui é o corretivo que ela usa, o Prep & Prime da MAC. Deixa eu mostrar. Você não gosta? Ah, não é nem que eu não gosto. Eu prefiro o Tosheclat, mas... X, é bom. Mas não com o Sol, como o corretivo. Iluminador, Cream Color Base. Vamos ver se tem cor ainda. Não. Sumiu a cor. Mas eu... É, não. Esse aí já tá velho. Ah, esse tá velho. Qual que é o que você tava passando? Então, esse aí. Mas esse pasturzinho eu até gostava. Ah, esse ombro. Ó, o pasturzinho tem que passar com o dedo. Ah. Quem mais tá aqui, vamos ver. Não tem mais cor também, mas eu acho que é medium. E é isso, gente. Esse é o dia-a-dia de maquiagens de Dani Bolina. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.